Foi tudo atualizado, todas as datas de estreias das novas séries do universo The Walking Dead todas mudadas Inclusive algumas que a gente nem sabia quando eram, agora a gente descobre Rick e Michonne, série do Daryl, Fear The Walking Dead, Dead City, Negan e Maggie, filho Vou atualizar tudo aqui nesse vídeo com novas informações que com isso dá pra descobrir mais coisas Se você quer entender, cola aqui e presta muita atenção Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom? Com você que tá assistindo, então eu tô muito bem, espero que você também esteja Eu sou o João Victor, pra você que não conhece e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações Mas agora muito importante mesmo sobre o universo The Walking Dead Pra aquele queridíssimo amigo seu que tá perdido ou alguém que tá assistindo mesmo que tá perdido sobre essas séries e tal Quando vai lançar, todos os outros vídeos agora do canal sobre isso estão defasados Esse aqui é o atualizado tudo, a MC mudou tudo Simplesmente eu vou explicar, já vamos lá, já clica nesse like e se inscreve no canal pra você não perder nada Inclusive se você quer garantir uma camisetinha como essa ou outros modelos que ainda tem O link tá aí embaixo na descrição, corre lá E é o seguinte meu querido, tá aqui a imagem do evento que aconteceu nesta terça-feira dia 10 de janeiro O evento de divulgação com novas informações e tudo mais focado em Dead City A série de Negan e Maggie que eu sei, eu sei que tem umas novas confirmações Eu sei que tem umas coisas muito loucas, bem importantes sobre essa série Que eu vou fazer um vídeo dedicado só sobre isso pra falar Aqui agora é pra falar no geralzão de todas as séries ao mesmo tempo, tudo que mudou Justamente nesse evento, Scott Gimple e parte da produção ali aproveitou pra poder confirmar As grandes mudanças de datas que de cara eu já posso adiantar Que muito provavelmente algo pode ter acontecido, algo deve ter acontecido Ou na produção de Dead City, a série de Negan e Maggie Ou na produção de Fear the Walking Dead Algum imprevisto em uma dessas produções que são as primeiras, né Deve ter acontecido pra ir jogando uma outra pra frente, jogando pra frente e aí reação em cadeia Primeiramente vamos falar de Fear the Walking Dead Que sim, tem muita novidade sobre a série Tem cena ali já de abertura do primeiro episódio da oitava temporada E tem data de estreia marcada pra dia 14 de maio Isso mesmo, Fear the Walking Dead Que eu vinha falando aqui e seria isso mesmo O lançamento em fevereiro agora já Foi jogado aí pra três meses depois Mas sim, aproveitar também pra falar Como eu tinha atualizado aqui e vazado pra vocês com meses de antecedência Agora se confirma, agora é oficial A última temporada de Fear the Walking Dead vai ser a oitava Logo vou fazer uns vídeos aqui sobre detalhes Analisando a primeira cena Falando das imagens e várias coisas que saíram Fica ligado que você não perder Parece que tá promissor, viu Mas vamos seguir pras atualizações pra sequência dessas mudanças Vamos falar da própria Dead City A série de Negan e Maggie Que sim, eu já tava falando há um bom tempo Já tava confirmado que iria estrear em abril A produção já avançou muito e tudo mais Mas por conta de algo que aconteceu Não vai sair mais em abril A nova data, o novo período de lançamento é no mês de junho Exatamente Novamente não confirmaram uma data exata Um dia exato Mas a gente dá pra fazer uma previsão agora com base na data de Fear Uma previsão bem boa É provável que a estreia dessa série seja em dia 18 de junho Ou alguma data bem próxima dessa aí Porque Fear the Walking Dead, que é a série que vem antes Agora sim, pela primeira vez uma temporada vai ter só 12 episódios Ou seja, não vai ser dividida em duas metades de oito É duas metades de seis E essa primeira metade de Fear, seis episódios aí contando Dá ali até o dia 18 de junho mais ou menos A EMC gosta de acabar uma série e já estrear uma outra que tá na sequência Ou uma semana depois Ou uma semana antes de acabar também Às vezes fica passando duas séries ao mesmo tempo Tem essas variações Então dia 11, dia 18 ou dia 25 de junho Certeza que é uma dessas três datas pra Dead City estrear E vamos seguir Que aí vai ficando polêmico, mas eu vou explicar Vamos falar da série do Daryl na Europa Que continua sem nome oficial mesmo E mudou a data também Eu tava falando aqui que a previsão era de ser algo ali por volta de maio, junho desse ano de 2023 Mas agora, porque as outras foram mudando O período de lançamento da série do Daryl passou pro final de 2023 É essa a descrição oficial Se a gente for arriscar, com certeza deve ser algo ali próximo Ou de agosto ou setembro de 2023 agora Que são seis episódios e assim O que eu acredito que a MC vai fazer É que ainda vai ter pendente, né Os outros últimos seis episódios de Fear the Walking Dead A primeira metade vai ter vindo de maio a junho ali E depois da primeira temporada da série do Daryl Devem fechar o ano com os últimos seis episódios de Fear the Walking Dead temporada final Sim, isso nos leva àquela confirmação dolorosa Que tá gerando muita polêmica Sobre a última série e a principal Que tá faltando a gente dizer A série de Rick e Michonne Que tá quase, quase começando a gravar já Em breve, aqui algumas semanas Ela sim estava prevista, confirmada Pro final agora de 2023 Seria entre setembro, outubro, alguma coisa assim Mas por conta dessas datas das outras séries Que foram jogadas pra frente Isso acabou obrigando eles a jogar Essa série também pra frente Então Rick e Michonne agora Foi pro início de 2024 O lançamento confirmado agora Mas o primeiro ponto pra você relaxar Você que tá assistindo É que sim, é bem provável mesmo Que já seja ali ou janeiro ou fevereiro mesmo No máximo de 2024 Que vai estrear essa série Uma série que provavelmente ia sair em outubro De outubro pro ano seguinte é um pulo, né Esses dias era outubro E um outro ponto que garante muito isso Bem no início do ano É que a série já vai tá pronta Há muito tempo ali quando ela foi estrear João Vitor deixa de ser besta Na verdade eles tão enrolando E vai acontecer igual os filmes Eles vão enrolar até cancelar também Pois é, já vi muita gente comentando isso na internet E isso não vai acontecer Essa situação da série é muito diferente Da situação dos filmes Não é a mesma coisa Os filmes na época a gente não tinha nada de nada Só um microteaser nada a ver De nada que foi gravado Feito num computador ali rápido E esses filmes não tiveram nem programação De início de gravação Só tinha sido confirmado E ninguém se juntou pra gravar nem nada Já a série já tá tudo programado Bem avançado Com locações de gravações definidas Data pra início definida Gravações realmente vão começar Até no máximo o início de fevereiro E esse atraso dessa vez É por conta das outras séries Que tem que sair primeiro E eles não vão pegar um material Que já tá todo gravado Todo pronto E simplesmente joga fora E cancelar Eu sei que em partes é indignante Porque a gente tá falando De um personagem que é o Rick Que deixou The Walking Dead A gente tá esperando a explicação profunda Sobre ele desde 2018 E a gente pensar que até 2024 Vai ter dado 6 anos Pra gente descobrir realmente O que aconteceu Mas em parte sim Pode ser muito bom Pra não fazerem nada corrido Justo nessa série Que essa sim Mais do que todas as outras Na minha opinião Tem que ser perfeita O tempo sim Pode ampliar a qualidade Uma coisa muito boa Também Que tem sido falado positivo Em relação a isso lá fora Nos Estados Unidos principalmente É que esse tempo dá brecha E mais espaço Pra facilitar a entrada De mais atores De mais pessoas importantes Pra Rick e Michonne Que seriam fundamentais De participar nessa série Repito Que seriam fundamentais De estar nessa série Eles vão ter mais espaço Pra criar reencontros Pra chamar os atores Organizar a agenda De quem pode gravar E quem não pode O grande ponto negativo No apanhado aí Das séries pra atualidade É que se seria só até fevereiro Agora a gente vai ter que ficar Mais uns 4 meses Pelo menos até maio Sem ver nenhuma série De The Walking Dead lançar Mas como eu tenho falado A gente vai ter gravações Pra cobrir Vazamentos Logo começa a gravação Da série dos dois Que é a mais esperada Deve vazar várias coisas sim Inclusive eu acredito Também fortemente Que até chegar O mês de maio Já vão ter começado A gravar A segunda temporada Da série do Dare Tem essa possibilidade Sim que eu já tenho falado Pra vocês Que a produção inclusive Já tá considerando março Como um período Pra começar a gravar isso Vamos ver se vai se confirmar Mas essas são as atualizações Escreve nos comentários Sua opinião O que você acha Que pode ter causado O atraso agora Pra nem nada começar Nesses meses seguintes Que aí jogou tudo pra frente Já deixa esse like Se inscreve no canal Pra você não perder nada Vamos continuar atualizando Tudo aqui Inclusive The Last of Us Tá chegando aí agora Série nova Não perde que vai ser incrível No mais é isso aí Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau